Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carteira Pinga Pinga é o dia de fazer a atualização aqui eu mandei mais um novo aporte lá pra corretora pra gente poder dar prosseguimento à carteira então nesse vídeo aqui eu vou mostrar como a carteira tá indo e também o que eu comprei, né? o que eu comprei lá nesse novo aporte e se você gosta dessa série mais prática aqui, né? da carteira Pinga Pinga eu já vou te pedir pra deixar um like nesse vídeo aqui se inscrever se você não é inscrito e conferir os links da descrição se você tiver interesse nesse assunto, né? renda com opções como aprender a fazer isso de uma forma tranquila, serena segura, conservadora então clica no primeiro link da descrição pra você ver se o curso é pra você ou não bom, e vamos mergulhar aqui na minha tela pra gente olhar como é que foi a carteira e no que eu aportei aqui na minha tela a gente tá vendo a página inicial da corretora eu já mostrei pra vocês aqui onde eu invisto qual corretora que eu uso as condições se você não viu, tá lá no primeiro vídeo da carteira eu vou deixar linkado aqui em cima nesse izinho que fica no canto quando você passa o mouse aqui no vídeo, tá? e aí você vai ver lá o primeiro vídeo da carteira inclusive tem uma playlist da carteira que você pode ver os vídeos em sequência se quiser vai tá tudo linkado aqui em cima pra você bom, e o dashboard aqui da corretora ele demora um pouquinho pra atualizar então a gente tá vendo ainda aqui, né? o valor investido que tava em R$14,761,68 e tem um saldo aqui de R$1.008 mas o que acontece é que eu já aloquei esse saldo só que só vai aparecer aqui no fim do dia ou então amanhã que é quando ela entende ali quais ativos foram comprados e atualiza a carteira aqui já tem uma informação legal que a gente consegue ver que tem R$14,823,68 em ações mas isso aqui engana um pouquinho porque na verdade a maior parte desse saldo tá em ETFs de renda fixa só que a corretora entende como ações, né? porque são ETFs tem características de ações então ela classifica aqui como ações mas no fundo é renda fixa, né? e tem menos R$62,00 de opções que foram as operações do mês passado que eu fiz que ainda estão vivas aqui e que se eu quiser reverter hoje eu teria que pagar R$62,00 a gente vai ver que boa parte delas aqui estão virando pó bom, e vamos dar uma olhada em como é que estão os ativos o que que tem aqui na nossa parte da carteira, tá? abrindo aqui a lista de ativos que a gente tem, né? aqui tem uma infinidade de ativos já, né? a gente já fez algumas compras essa carteira começou ali em novembro mais ou menos, né? então tem aí quase seis meses de carteira já e as principais posições são essas aqui, né? B5P211 que eu não sei porque até hoje ele separou em duas linhas aqui tem o LFTS11 que são dois ETFs de renda fixa desde que a gente começou a carteira esses ETFs já sofreram algumas alterações tributárias majoritariamente, tá? mas não faz sentido a gente vender só por isso agora porque se a gente vender a gente vai acabar pagando os impostos lá e tudo mais então eu resolvi manter eles aqui enquanto eles estiverem ainda servindo de garantia pra mim pra poder fazer as vendas de put são essas duas posições aqui que são as maiores posições da carteira que eu tenho usado como garantia pra venda de put essa corretora aqui, a Mirai, me deixou fazer isso, tá? e esses ativos estão lá na lista da B3 podem ser usados como garantia mas é sempre bom você consultar lá o seu assessor pra ver se a corretora aceita aqueles ativos como garantia ou não bom, além desses ETFs eu comecei aos poucos a aportar em ativos de renda variável que são os fundos imobiliários que são ativos geradores de renda também então a ideia dessa carteira aqui é ter a renda fixa pra gente poder fazer as vendas de opções em cima delas ter também outros ativos geradores de renda como ações, fundos imobiliários até a renda fixa geradora de renda se for o caso, tá? mas a ideia é exatamente essa, tá? então a gente tem aqui vários FIIs que eu fui comprando BTGL11 aqui tem o HGLG11 KISO11 MOL11 enfim, tem vários fundos imobiliários aqui como você pode ver de várias áreas diferentes inclusive tem uma segunda página aqui que eu acho que vai ter o VISC11 e olha só que é um fundo de shoppings também tá? então tem fundos imobiliários aqui de vários setores logística, shoppings um fundo de fundos que pega como se fosse um índice de fundos imobiliários de papéis fundos relacionados ao agro então tem vários tipos de fundos imobiliários aqui que são geradores de renda que já estão gerando renda pra essa carteira mensalmente e até hoje a gente não tem nenhuma ação na carteira porque mesmo desde o início lá de novembro que eu tenho vendido puts aqui nessa carteira praticamente todos os meses com exceção de dezembro eu acho eu ainda não fui exercido então já tem aí chegando em seis meses e eu ainda não sofri nenhum exercício nessas vendas de put tá? talvez agora nesse mês a gente sofra o primeiro exercício talvez ainda porque ainda tem uns 11 dias até o dia do vencimento né? mas a gente vai mostrar aqui que as puts que eu vendi de Sanepar no último vídeo podem ser que dê exercício e eu vendi já com a consciência que era uma ação com menos liquidez então se der exercício né? se tiver ITM lá no dia do vencimento pode ser que eu não consiga rolar porque ela tem pouca liquidez e eu tava ok com isso porque se eu assumir a ação não tem nenhum problema vamos ver aqui a lista de opções que a gente tá vendido né? e são só três né? vocês viram no último vídeo essas de GGBR essas de Prio e essas aqui de Sanepar né? você pode ver que a de GGBR e a de Prio né? de Gerdau de PetroRio elas já praticamente viraram pó então valendo ali quatro, cinco centavos se fosse uma carteira maior né? e as quantidades fossem maiores também porque eu vendi aqui só um lotinho de cada uma né? porque eu tenho uma carteira pequena aqui pra mostrar pra vocês e os lotes são pequenos né? mas se fosse uma carteira maior eu já zeraria isso aqui tá? pra poder eliminar esse risco de Gama aqui que vai crescendo à medida que você vai chegando perto do dia do vencimento né? ou seja se as ações caírem do nada por algum motivo essas opções ainda podem estar dentro do dinheiro e elas custam praticamente nada pra zerar tá? mas como tem a corretagem a carteira é muito pequena tudo faz um pouco de diferença aqui nesse caso então eu vou deixar elas morrerem mesmo vou deixar elas virarem pó não vou eliminar esse risco Gama aqui mas em teoria numa carteira um pouquinho maior eu já faria isso tá? porque não faz sentido eu ficar aqui esperando pra ganhar quatro reais cinco reais daqui até o dia do vencimento e correndo o risco de acontecer alguma zebra no mercado daqui até lá e eu acabar tendo que assumir as ações né? porque deu algum problema e eu não eliminei esses centavinhos aqui né? fiquei tentando ganhar esse último centavo aqui tá? uma outra abordagem é que eu poderia também recomprar isso aqui e liberar esse Notion pra poder vender puts de outras empresas também tá? então é uma outra vantagem de você recortar essas operações cedo né? quando ela pozinha você vai lá e elimina essa posição e aí abre uma outra mais favorável em alguma outra ação ou até nas mesmas ações né? mas elimina isso aqui esses pozinhos que ficam sobrando aqui como eu falei né? como a carteira é pequena os lotes são pequenos tem corretagem tem tudo isso faz alguma diferença aqui no meu racional então eu não vou fazer isso por enquanto tá? bom e a terceira posição que a gente tem é essa de Sanepar aqui que tá 53 centavos ok? desde que eu vendi essa put a Sanepar caiu mas ela tá valendo mais ou menos o que eu recebi lá no dia que eu fiz a venda de put eu recebi se eu não me engano 51 centavos alguma coisa assim ela tá custando 53 né? então mesmo com a ação caindo a put praticamente não andou porque o teta foi corroendo o valor dela né? como a gente esperava que aconteceria e se eu tiver que assumir Sanepar aqui né? sem ações de Sanepar nesses patamares aqui eu também tô confortável com isso isso era uma premissa da operação assim como eu oriento vocês a fazer também né? só vender a put quando você tá confortável de assumir a ação no preço ali daquele strike da put que você escolheu e antes de ir pra nossa planilha lá pra mostrar pra vocês como é que tá eu vou mostrar os novos aportes que eu fiz né? então deixa eu mostrar aqui pra vocês os novos aportes aqui tá o meu home broker né? vocês tão vendo aí na tela tá? e aqui embaixo são as operações que eu fiz hoje né? então são 3 e 50 eu fiz isso aqui 40 minutos atrás mais ou menos tá? 30 minutos atrás foram 3 compras né? eu comprei RZAG11 já é um ativo que eu tenho na carteira aumentei um pouquinho a posição tá? também aumentei um pouquinho em MOL11 e um pouquinho em HGLG11 então foram fundos imobiliários de diversos setores né? shoppings logística e RZAG relacionado a agro e também pode ser classificado como papéis né? então são 3 aportes aqui interessantes pra gente fortalecer um pouquinho a posição de fundos imobiliários lá da carteira e agora vamos lá pra nossa planilha pra gente ver o que que tá acontecendo e eu vou mostrar pra vocês o acompanhamento dessas operações tá? então você tá aqui vendo a nossa planilha isso aqui são as operações de renda nada mudou nessa aba aqui desde o último vídeo né? são as mesmas operações que você viu essas aqui são as 3 que estão abertas lá ainda tá? aqui tá o Notional delas né? então eu tô comprometendo aqui 8.800 reais né? com vendas de put caso o mercado desabe eu tenho que cumprir com essas obrigações aqui deu pra ver que tá sobrando lá né? tem dinheiro suficiente pra cumprir essas obrigações tranquilamente na carteira aqui é a nossa tabelinha resumo né? de regime caixa tá bom? então é toda a renda que entra dá pra ver que esse mês só teve 8 reais e 10 centavos de proventos aqui né? mas muito em breve vão ter as operações com opções aqui também e o restante dos proventos dos fundos imobiliários pra reforçar isso aqui também né? eu acredito que a gente vai bater também mais de 100 reais nesse mês aqui de renda vamos ver o que que vai acontecer daqui pra frente né? na aba ações que é o que você tá vendo aqui agora eu mostro as compras que eu fiz dos ativos né? não necessariamente ações né? mas ETFs fundos imobiliários todos os ativos que eu comprei de fato tá? e aqui a gente teve 3 compras hoje ó hoje é dia 8 a gente comprou RZAG HGLG e MOL11 né? as quantidades aqui os valores aqui ó deu 997 reais e 50 centavos em compras tá? e é basicamente isso aqui ó só registro as compras nessa aba tá? depois a gente tem a abinha de proventos né? dá pra ver que no dia 5 aqui teve o pagamento aqui ó do Risa Terrax né? que é um dos fundos imobiliários que a gente tem na carteira ele pagou 8 e 10 o que significa 90 centavos por cota né? que foi um pouquinho mais do que no mês passado aqui ó que ele pagou 84 centavos por cota tá? então o dividendo deu uma certa crescida aqui nesse mês o que é sempre um sinal interessante né? um sinal legal depois eu vou ver o que que aconteceu pra ter crescido esse dividendo aqui tá? depois a gente tem essa aba aqui dos aportes então eu fiz um aporte hoje aqui de mil reais como eu combinei com vocês desde o início lá né? então é a carteira começou aqui no mês 11 né? com o aporte inicial de 10 mil e aí no mês 12 no mês 1 no mês 2 eu venho fazendo mil reais todos os meses tá? então ao todo eu aportei 15 mil reais nessa carteira né? e ela tá ali quase em 15 mil e 800 então os outros 800 aqui não vieram de aportes vieram de renda da carteira de valorização daqueles ativos lá tá? e finalmente a gente tem essa aba aqui que é o resumo da renda né? isso aqui ainda vai ser atualizado tá? a gente ainda tá no dia 8 então ainda vão cair aqui né? os proventos dos FIIs eu ainda vou fazer esse mês as operações com opções aqui pra gente compor essa renda da carteira esse mês aqui bom e se você chegou até esse momento no vídeo me deixa saber aqui embaixo quero ver quantos de vocês chegaram comenta aqui o que você achou dos aportes da carteira e principalmente qual que você acha que tem que ser o próximo aporte o que você acha que combina aqui com essa carteira de renda né? me dá uma dica de ativo aqui nos comentários pra eu ter ideias novas aqui pra trazer pra vocês no vídeo seguinte a esse aqui eu vou trazer as operações com opções os proventos e tudo isso tá? e novamente lembrando né se você tiver interesse em aprender a fazer renda com opções assim como você viu nos gráficos que eu mostrei aqui abaixo né? aquela barrinha amarela ali era toda renda com opções que a gente conseguiu tirar dessa carteira né? se você quiser aprender a fazer isso de uma forma simples, didática objetiva conservadora serena então clica no primeiro link aqui da descrição e vai lá conhecer o aprenda operações estruturadas o meu curso de opções já tem lá muitos e muitos e muitos alunos satisfeitos que inclusive recomendo o curso para os amigos tá? e eu quero que você seja o próximo aluno e que eu tenha o prazer de mostrar o seu depoimento aqui em seguida tá? eu quero que o próximo seja o seu se você gostou desse vídeo aqui eu vou deixar aqui também do lado a playlist com a carteira pinga-pinga se você quiser acompanhar desde o início né? quais são as regras o que que eu faço nessa carteira qual que é o meu racional por trás disso clica nesse quadradinho aqui e você vai parar lá nessa playlist tá bom? foi um prazer gravar esse vídeo aqui pra vocês eu vejo vocês no próximo ou dentro lá da minha turma do Aprenda Operações Estruturadas grande abraço eu vejo vocês eu vejo vocês